Pronto, basicamente o Popular ID é um projeto que nasce no contexto de uma sociedade em que a informação se caracteriza por um tratamento essencialmente visual. E o que é que é o Popular ID? É uma aplicação hipermédia original que resolve todo o levantamento de elementos gráficos presentes em várias manifestações materiais da arte popular portuguesa. Apresenta-se uma base de dados visual interativa que pretende representar e distribuir geograficamente as variações e semeancias gráficas mais recorrentes nas várias manifestações artísticas da APP ou da arte popular portuguesa. Esse é um dispositivo de transcrição e tradução e eu aqui tenho que vos dizer uma coisa. Durante o mestrado desenvolvi o protótipo desta aplicação, ou seja, nem todas as coisas que eu idealizei para ela estão efetivamente concretizadas. Portanto, sempre que eu referir o dispositivo de transcrição e tradução e o conceito de simulação, principalmente o conceito de simulação, refiro-me a uma das coisas que gostava que a aplicação fizesse no final, que era o computador ter ao nível da programação a funcionalidade de construir composições gráficas automaticamente e aleatoriamente através de algoritmos. Os objetivos principais desta aplicação são ensinar no ambiente interativo e reticular uma relação interdisciplinar entre as humanidades e informática em contextos de simulação e remuneração. Será assim um produto cultural e educativo existente na rede de disseminação, sensibilização e promoção de alguns aspectos da cultura popular portuguesa. Pretende incrementar a performatividade do utilizador, proporcionando o diálogo com os sentidos através do som e da imagem, consequentemente, uma maior experiência comunicativa. Isto agora são um bocado uns termos relacionados com a hipermedia, portanto, segundo a terminologia de Arsett, é uma aplicação dinâmica, cujas infinitas publicidades a tornam indeterminável. Exige um grande esforço ergódico por parte do utilizador porque este tem de executar algumas ações específicas para gerar a sua composição gráfica. Ele constituirá, assim, através destas composições gráficas, um discurso de autorrepresentação que refletirá uma combinação entre escrita simbólica, representação no espaço bidimensional e imaginário. Estas composições gráficas produzirão, simultaneamente, um efeito de conhecimento visual sem recurso ao texto e às palavras. Eu vou-me ligar à net agora para vos mostrar um bocadinho. É uma demonstração muito rápida da aplicação. A questão que vocês estão a ouvir já foi feita com sons da aplicação. À medida que o utilizador constrói uma composição gráfica, vai também ao mesmo tempo construindo uma composição sonora, porque cada um dos gráficos está associado ao som e esse som tem a ver com as propriedades físicas do objeto onde o gráfico foi retirado ou tem a ver com as funções desse objeto. Por exemplo, eu cliquei agora aqui. Este gráfico foi retirado dos barcos, dos miliceiros. O som, quando eu o trago para aqui, para a timeline, para a cost-touch, aliás, começamos a ouvir o som do meio, como podem observar. Podemos aqui aumentar o seu tamanho, podemos rodá-lo e podemos depois combiná-lo com outro gráfico. Este aqui que eu juntei agora é retirado de um jugo, de uma pintura de um jugo, e tem associado a evolução da terra, novamente podemos lidar e alterar estas duas características. O intuito desta aplicação, essencialmente, é levar as pessoas, colocar-vos todos em contato com a nossa arte popular, de certa forma, fomentar e sensibilizá-las para esta área que normalmente não tem assim uma montra muito coletiva que as leva a interessar-se por, ou seja, existe uma certa discriminação entre as casas relativamente a este, não é? Podemos ainda juntar mais sons, os sons são vários. Este aqui é um som sobre os cabelouros, é um dos que os instrumentos de enfiar as plantas no processo de... e este aqui é tirado de um... de um anel coete, que é um daqueles objetos que se usam anterior à missa, portanto, associado a uma oração. Eu não estou a fazer uma composição gráfica muito bonita com esse, desculpa, mas pronto. Mas é um bocado para vocês terem ideia do que é que serve, depois vou-vos mostrar. Eu tenho filmes e tenho composições gráficas para vos mostrar. Este gráfico é luminíssimo, é um gráfico pequenino, tirado de um lenço de namorados. E é um exemplo muito bom de uma das coisas deste projeto, que é o contrariar a miniaturização, que era uma coisa que era muito engrandecida na altura do Estado de Norfolk, e muito associada à etnografia artística. Aliás, todos estes gráficos aqui são tectoriais. Quando fazemos um calque veatorial, acho que algumas pessoas devem saber disso, o veatorial permite que os elementos sejam transforços para grandes dimensões, sem proverem qualidade. Portanto, este gráfico aqui, que era uma coisinha muito pequenina, pode, de repente, ganhar dimensões... dimensões grandes e gigantes. Portanto, eu vou agora sair, porque vou continuar um bocadinho a apresentação do outro lado. Acho que está tudo bem. Pronto, essencialmente, agora só continuar, vou tentar não demorar muito. Tenho aqui muita coisa para falar, mas se quiser não vou falar tudo, que é para também não ser na saúde. Existem aqui muitas coisas académicas, que não sei se vocês estão interessados, mas existem também outras coisas que acho que é importante falar. Duas de aulas é a tradição e a modernidade, que neste projeto são conceitos muito importantes, porque, efetivamente, não constituem designações de épocas histórias que sucedem e podem manter uma relação não conflitual. Como refere Adriano Duarte Podrigas, a tradição não é necessariamente uma realidade antiga, nem a modernidade de uma realidade recente. São categorias que podemos observar em qualquer época e em qualquer civilização. Isto é importante porquê? Porque Polar ID acarreta uma linguagem visual com dimensões históricas que torna mais eficaz a sua divulgação e o seu consumo por parte do público. John Berger, no seu livro Ways of Sing, que é um livro muito importante para áreas como o design e a publicidade, relembra que todas as referências à qualidade de um produto se mantêm ligadas à retrospectiva e ao tradicional. Em Portugal temos alguns exemplos. Temos, por exemplo, o Nuno Gama, que o faz no desenho de moda. Temos a Joana Vasconcelos, que o faz na arte plástica e na escultura. Temos um ateliê que se chama o Bárbara Seis, que também o faz e já ganha alguns prêmios na área do desenho gráfico. Temos o projeto Almalusa, que é bastante conhecido, que vai comercializando várias recriações de objetos populares, bastante conhecidos como o Dau de Barcelos, então está por todo lado. Conclusão, a retrospectiva e a reinvenção da tradição são, assim, estratégias amplamente aplicadas na publicidade e no design como garantia de excelência. Agora apresento-vos os primordiais princípios teóricos dos sustentos à aplicação, são os hipermédia, interatividade, remediação, reticularidade, simulação, polaridade e modularidade. Hipermédia e interatividade são as especificidades dos novos média. Hipermédia é o hipertexto da multimédia, ou seja, os links e as ligações entre os blocos de informação não se fazem apenas através do texto, e podem-se fazer através do som, dos gráficos, do vídeo e de animações. A interatividade, por seu lado, é o aspecto mais desafiante e inovador dos novos mídias porque os torna mais que simples canais de comunicação, permitindo que o utilizador manipule e interaja diretamente com o meio. Relativamente à remediação, esta em popular ID, ao recriar o novo a partir do velho, surge como uma estratégia de desenho que pretende ser imediata e sedutora. Efetivamente, é associada no campo dos novos mídias a forma como nenhum mídia atual consegue realizar o seu trabalho isolando-se dos outros. Como exemplo disso, temos o computador, que remedeia à fotografia, à rádio, à televisão, ao cinema. A remediação está, por outro lado, relacionada com o conceito de mitomídia de Manovitz, que a refere à remediação como utilização dos mídias anteriores, trabalhando noções, idiomas e estilos já existentes, em vez de pretender criar outros totalmente novos. A reticularidade tem a ver com as possibilidades de ligação existentes num produto hipermédia e está associada à estrutura não-linear e à interface reflexiva dos produtos hipermédia. É assim, desta forma, orientada por uma forma aberta de manifesto do conhecimento, que Manovitz descreve como interatividade aberta. Ou seja, o utilizador tem poder de decisão e plena consciência das operações suficientes à interação com o meio. Isto em popular ID reflete-se no facto de a composição gráfica que o utilizador está a construir. Está, de facto, os gráficos que estão a ser colocados foi ele que escolheu, também que estão a ter e ele que está a escolher. A orientação, a rotação também foi ele que atribuiu. Efetivamente, a interface reflete todas as opções que o utilizador está a querer e está a optar. Simulação. Esta aqui, a simulação, era aquilo que eu vos queria falar. Esta possibilidade da aplicação a gerar gráficas, composições gráficas através de algoritmo, ainda não está a funcionar, mas é um dos objetivos. E, de facto, é um objetivo importante e acho que poderia dar, efetivamente, coisas muito, muito, muito interessantes. Nesta aplicação está associada à interface transparente da aplicação, ou seja, de facto, o computador fica a trabalhar sozinho e o utilizador não está a ter a mínima responsabilidade sobre a composição gráfica que está a ser gerada, bastou de clicar no botão e a composição surge. A polaridade também é um conceito muito importante neste projeto. Foi proposto pelo explorador da arte, Abby Warburg, no seu atlas de imagem, não sei se já ouviram falar, mas é um atlas de imagem fantástico, sim. E surge, segundo ele, com uma categoria interpretativa de todos os fenómenos culturais. O que é que ele fazia? Ele fazia uma coisa muito interessante, que era analisado desde a arte clássica até à publicidade. Ele morreu em 1929, mas já havia uma grande quantidade de produtos publicitários na rua, principalmente através de imagem. E o que ele fazia? Ele fazia uma coisa muito interessante, que era analisar, por exemplo, ele analisava a posição da ninfa, ele chamava-lhe a ninfa, ou seja, da mulher. As posições que eram atribuídas à mulher, desde a arte clássica até à publicidade, e era incrível como de facto havia muitas similidades ao longo de todos os séculos. De facto, em Popular ID, relativo à polaridade, é um conceito essencial para se perceber como é que determinadas formas vindas de um passado, um ginko, encontram em determinadas épocas uma disposição para acolhê-las e em outras não. Ou decomodem em contacto com uma nova época, o seu sentido é completamente invertido. Em Popular ID será importante analisar duas coisas, quais os elementos gráficos que terão maior aceitação no aqui e agora, ou seja, no presente, e a forma através da qual as necessidades comunicacionais atuais irão influenciar a sua utilização. A modularidade é um conceito de Manovides e que corresponde à estrutura fratal dos novos mídias, ou seja, segundo ele, ele refere-se às imagens, sons, ou formas ou comportamentos informáticos como elementos mediáticos representados por conjuntos de formas discretas. Por exemplo, uma imagem digital é formada por pixels. Mas cada um desses pixels está lá, compra a sua função em conjunto com os outros de formar aquela imagem, mas ele não perde a sua identidade. Isto também acontece em Popular ID. Cada gráfico continua a ter a sua identidade e nós podemos pegar nele, ir lá, pegar nele e tirá-lo do sítio ou mudá-lo para outro sítio. De que forma é que este conceito de modularidade se aplica em Popular ID? O utilizador pode efetivamente conjugar, recombinar, misturar e variar cada gráfico com os outros, ou repetindo. Ou seja, aqui temos o exemplo de conjugação de diferentes gráficos, aqui temos outro que eu acho que este foi das composições mais bonitas que surgiram, porque entretanto no processo eu pedi às pessoas para fazerem composições, também para testar, para ver o que é que dava, como é que funcionava e esta foi uma surpresa muito fantástica. Pronto, também constitui um exemplo de conjugação de diferentes gráficos. Este aqui, exemplo de repetição do mesmo gráfico. De seguida, e rapidamente falo um bocadinho das possibilidades, recriação, potencial combinatório e um mapeamento ilimitados, bricolage, performance e invenção do cotidiano. A recriação, relativamente à recriação, para claramente refero que no contexto da apropriação de obras de arte iludita nos panéis dos barcos miliceiros, este processo de recriação, mesmo envolto em elementos fixados pela tradição, é sempre uma recriação e nunca uma imitação. A recriação nos grafismos em popular ID, fecha-se através da ambivalência entre o artesanal e o digital, e apresenta-se sob a forma de gráficos vetoriais. Esta ambivalência aconteceu desde o início, quando o decalque vetorial, de vez, por exemplo, da possibilidade de correção da simetria proporcionada pelo software. Porque, efetivamente, foi a única coisa que eu fiz, foi corrigir pequenas simetrias, não tornar o objeto perfeito, isso não, ou o gráfico perfeito, foi só fazer pequenas correções. Portanto, Polar é a D9 desta forma a disponibilizar um potencial combinatório e recreativo ilimitado. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que cada um de nós vai para ali e faz uma composição, e volta e não vai fazer uma composição igual, e outra pessoa fará outra composição diferente. E efetivamente, é um sem fim de possibilidades de reinterpretações, de utilizações daquela base de dados visual e interativa. A bricolagem também é um conceito importante neste projeto, porque, por exemplo, do exemplo aqui dos dois autores, que são dois autores importantes para este projeto também, eles referem que a bricolagem é a arte de juntar coisas com materiais que estão à mão. Levi Strauss também refere, em Pensamento Salvagem, ele apresenta o bricolagem como aquele que executa um trabalho usando mais experientes que denunciam a ausência de um plano preconcebido. Caracterizam em especial o facto de operar com materiais fragmentários já elaborados. De facto, à semelhança do que Cláudio Levi Strauss refere, o utilizador em popular ID também é um bricolagem, porque efetivamente aquela base de dados é composta por pedacinhos retirados de vários sítios que podem ser considerados pequenos fragmentos. Relativamente à performance, tem a ver já com a forma como o utilizador interage com a aplicação, para Margarida de Medejo performatizar e dar forma, e Brenda Lauro refere que as aplicações digitais não são apenas para serem usadas, mas para serem performatizadas e experienciadas. Popular ID proporciona ao utilizador uma nova forma de interação com a nossa cultura popular, possibilitando a recriação, performatização e expressão de novas formas de representação da mesma. Esta possibilidade está em consonância com Michel de Sartre, que refere que é necessário apreciar a diferença ou semelhança entre a produção da imagem e a produção secundária que se escondem nos processos de sua utilização. Ele continua dizendo que a multidão anónima abre o próprio caminho no uso dos produtos impostos pelas políticas culturais, numa liberdade em que cada um estabelece uma apropriação pessoal do espaço dos usos e dos costumes. E o que é que acontece através deste processo? Acontece uma invenção do cotidiano. E esta invenção do cotidiano ocorre através daquilo que eles chamam artes de fazer estúcios sutis, ou táticas de resistência que vão alterando os objetos e os códigos. O facto popular ID permitido, nas composições gráficas criadas pelo utilizador, a marcação visual relativamente aos objetos de suporte e temas culturais, usufrui desta inversão de perspectiva proposta por recerto. Agora, relativamente à seleção dos gráficos a colocar e a trabalhar para selecionar por esta base de dados visual e interativa, tive de certa forma dois critérios principais. O primeiro foi analisar as formas gráficas à aparência visual, manifesta através da pintura, de selagem, escultura, bordados, crochê, etc. O segundo critério é um critério muito pessoal e algo inusitado, ou seja, através dele eu pretendi selecionar gráficos menos conhecidos do público com uma relação menos imediata com o referente, por forma a mostrar a variedade e riqueza gráfica da arte popular portuguesa. Por exemplo, esta base de dados não tem o coração, que é um dos elementos gráficos mais conhecidos, ou pelo menos mais comercializados da nossa arte popular. e depois de fazer o processo de seleção, tive como princípio orientador o todo. Eu dou-vos aqui o exemplo de uma gramalheira, porque eu analisei o todo e depois fui para a parte, ou seja, procurei a natureza estrutural e modelar dos objetos e das decorações. e identifiquei depois a forma que, para mim, era a mais interessante e a mais inusitada e procedia ao decalque vetorial. Vocês estão conseguindo um exemplo? Retirei aquele pedacinho. Está aqui outro exemplo. Ah, este é o tal gráfico do lenço de nombrados. Foi só retirar. Ele é menúsculo, ele era mesmo muito pequeno. Portanto, esta operação de decalque resultou em gráficos caracterizados por uma simplicidade geométrica e formal, e teve como consequência a perda de relação dos gráficos com seu objeto de suporte tornando-os abstratos. Popular idea clica metodologicamente se estes conceitos que facilitem a disseminação da arte popular portuguesa, estes conceitos fazem dela uma mensagem dotada de um conteúdo estrategicamente orientado. Como exemplo destes conceitos temos a regra de contrastes simultâneos, do Monari, que diz que a proximidade de duas formas de natureza oposta valoriza e intensifica a sua comunicação visual. Esta regra popular idea é adaptada ao tratamento visual dos gráficos, utilização do contraste entre o preto e o branco, positivo e negativo, e por último pela utilização do contorno e preenchimento total. Segundo o Rodolfo Arnay, a arte primitiva em toda a parte representa objetos pelos seus contornos. Nas pinturas dos barcos molisseiros também claramente refere que o povo gosta de contornos bem marcados e das formas bem definidas. Relativamente ao utilizador é o conceito de participação, o conceito de participação do utilizador em popular é preponderante, e pretende-se que a performatividade do utilizador sempre presente no ambiente digital leva a encontro de uma área, como eu já tinha dito, que muitas vezes não é visitada por falta de uma mantra suficientemente amplativa. Aqui o utilizador tem noção do seu corpo, ou seja, rodar e mover propriedades que pode manipular em cada gráfico são características físicas e ações que continuamente aplicamos ao nosso corpo e aos objetos que nos rodeiam. E esta possibilidade, nesta aplicação, é uma forma de combater o mito da desagregação do físico e do virtual. O utilizador torna-se assim autor ou coautor na medida em que tem um papel ativo na seleção e transformação dos gráficos e constrói assim mensagens para o exterior, que são no fundo um retrato de si próprio. Para terminar, é uma lista de possibilidades em estudo, que eu dou uma ótica de gráfico em grande resolução, a elaboração e o output da composição visual e sonora, ou seja, o output da composição visual já está disponível, mas de sonora não, a tal género de atividade que eu já tinha falado, a máquina criar composições gráficas automaticamente, também gostava de criar um blog para os leitores enviarem as suas composições gráficas, gostava que a base de dados visual e interativa fosse aberta, ou seja, que as pessoas pudessem colocar gráficos lá, e gostava de criar um mapa com o Google Maps e GPS para que, à medida que as pessoas vão criando a sua composição gráfica, tivessem a visualização no mapa de Portugal, de onde é que estes gráficos estavam a ser retirados, justamente para se perceber de que zona do país é que quais são os gráficos que têm maior aceitação por parte do público, não sei fazer uma série de análises que se poderiam fazer a partir daí. Pronto, exemplos de composições gráficas. Pronto, estes foram estudos, porque depois eu realizei isto aqui em um vídeo, e estes foram, começaram por ser animações, e depois aplicaram vídeo através de projeção. Por cá, sem pena, porque acho que isto não faz aqui, ou... Não, não tenho uma coisinha. Pronto, eu vou só até fora e vou-vos só mostrar ainda um bocadinho o filme. Pronto, o filme o que fez foi usar aquelas animações em projeção, usar uma bailarina que reinterpretou vários temas recorrendo a objetos que tivessem a ver também com a aplicação, objetos e elementos naturais, como a areia, a terra, a água... Depois utilizou alguns utensílios, como linhas e agulhas de crochê, aqueles arcos para fazer bordados... Foi um bocado um trabalho de... Da parte dela foi completamente improvisação, porque não houve ensaios. E foi um exercício de aplicação. Não sei se... Por acaso, a pena não teve aquele coisinho que anda para frente. Mas pronto, já podem ver-se. Como se possuir a água, a areia e o mar... Pronto, esta área, efetivamente, se não há tempo, não vale a pena para vos mostrar. Por salvo, se quiserem ver, podem pedir que eu possa vos mostrar. Obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. E aí